Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer vaso estilo bonequinha sentada, certo? Então vamos precisar primeiro da massa, né? Que a massa que nós vamos fazer agora é aquela massa farofada, eu usei duas dessas daqui de areia peneirada para uma e meia de cimento peneirado, né? Já está tudo aqui na vasilha, aí vamos só misturar e começar a colocar água, aos poucos pessoal, assistam o vídeo até o final, ok? Então vou usar essa parte aqui, ó. A gente vai montando, pessoal, como se fosse um vaso, um vaso separado, entendeu? Só que aqui é o corpo. Vai enchendo aqui, ó. Aí é só acertar aqui, ó, pessoal, quando for secando, eu vou fazer o fundo da drenagem aqui, ó, no fundo mesmo do vaso. Aí temos quatro pedaços de canudo aqui, de aniversário. Aí eu vou colocar aqui, ó, que vai ser onde vai passar o fio para a gente fazer os braços, certo? Aqui as pernas. Então a parte do corpo está pronta. Aí eu vou encher essas duas aqui agora e volto com vocês para mostrar como é que a gente vai fazer para montar elas. Então, pessoal, olha só. Na parte que vai ficar a cabeça onde vai ser plantada, tem que fazer esse furo aqui, esse corte. Ou seja, tira o fundo do vaso, né? No outro já fica, porque a gente também tem a base de apoio desse daqui, certo? E aqui é o corpo. Aí vamos separar todos aqui, ó. E vamos precisar de quatro pedaços de arame galvãoizado, sendo que dois é maior com dois menor. Aí entorta aqui a ponta, ó. Assim. Certo? Aqui. E vamos fazer as mãos. As mãos é só uma bolinha. Não liguem muito para esse barulho, não, que é a construção que eu estou fazendo aqui perto. Aqui as mãos. Vamos deixar aqui. Faz só uma bolinha e reserva no campo. Certo? Certo? Agora os pés. Faz assim, como se fosse uma gotinha, ó. Aí coloca aqui. Aí vamos pressionar aqui, ó. Vocês botam um papelão ou um plástico. Eu estou fazendo isso aqui assim, só para mostrar a vocês como fica. Certo? Mas quando terminar eu vou colocar isso aqui em cima de um plástico. Ou papelão. Então temos aqui a... Todas as partes da nossa boneca que vai ser um vaso pronta. Certo? E aguardar por 24 horas. Para desenformar tudo isso aqui. E mostrar a vocês como é que ficou. Tem aqui uma peça já seca, umas peças, ó. A base que eu falei vai ficar aqui. E essa outra, ó. Aqui em cima. Elas vão ficar assim. Aí aqui eu peguei, peneirei um copo de cimento. Misturei com água. E um pouquinho de cola de qualquer qualidade, pessoal. E vai fazendo assim, ó. Vamos primeiro chumbar ela aqui. E aí essa base aqui, ó. Coloca aqui. E vamos ajeitando com a mão. Certo? Aí aqui, ó. Mesma coisa. Coloca na massa. Ó, pessoal. E aqui. Vamos centralizar. Isso aqui. Aí aqui, ó. Já tá aqui. Pronto. As mãos. E o pezinho. Né? Ó, pessoal. Aqui eu tenho essa aqui seca. Aí eu coloquei um lacinho aqui. Vocês podem estar colocando uma rosa. A decoração. Enfeite. Fica por conta de vocês. Certo? Aqui, ó. Tô ensinando só como faz. Então o que eu vou fazer agora? Coloca aqui o braço. Ó. A parte aqui é o braço. Do lado do outro. Vou virar aqui a peça. Aqui, ó. Emenda aqui as duas partes. Aqui, certo? Aqui. Aproveitar e colocar a partinha das pernas. Emendo as duas aqui. Eu não vou chumbar com cimento, pessoal. Vou deixar assim. Que eu posso depois querer mudar alguma coisa parecida. Eu não sei. Vamos só virar. E agora ajeitar. Ó. Aí fica por conta de vocês. A pintura, né? E a decoração. Como eu disse. Pode colocar um lacinho. Pode colocar uma flor. E tirando a dúvida de vocês também. Do último vídeo que eu fiz agora. Que foi do boneco florista. Do boneco jardineiro. Que foi o Moisés. Que estão pedindo para eu fazer a carrocinha. Gente, a carrocinha é de plástico. É de brinquedo. Não é de concreto. Certo? Eu peguei só mesmo para colocar como decoração. Viu? Não é de concreto. Então, eu só vou vir com as peças agora. Com as menininhas agora prontas e pintadas. Mas elas ficam assim, secas. Né? Agora eu vou só lixar. Dar os acabamentos, retoque. E só vim com as pintadas para vocês. E espero muito que vocês gostem também, viu? E vai desculpando o barulho. Então, pessoal. Olha só que lindas que ficaram as nossas bonecas para jardim. Ou seja, nossos vasinhos bonecas. Certo? Eu fiz essas plaquinhas com sobra de madeira que tem aqui em casa. Aí eu fui, cortei e fiz. Paz e amor. Né? Que é o que nós precisamos muito. E pintei colorido. Botei bolinhas. É... E você sabe que eu gosto muito de colorido. Que a minha companhia sabe que eu gosto muito de colorido. Plantei. Ó. Coloquei umas mudinhas que eu tinha aqui. Coloquei lacinhos. Todas elas tinham lacinhos. Então, para quem já gostou do passo a passo. Deixe seu joinha. Quem não é inscrito, se inscreve. Compartilha esse vídeo, pessoal. Ajuda aí. É... No nosso trabalho. E eu fico muito grato. Aos que já estão aqui comigo. E os que estão chegando também. Grato a Deus. E grato a vocês. Por gostar. Do nosso trabalho do canal. Certo? Então... Fica um forte beijo. Que Deus abençoe vocês grandemente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau. 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 Tchau.